Nunca desista dos seus sonhos, que deixe os seus sonhos de criança sempre vivos, porque é isso que vai mover todo o resto. Sou a Isabelle Leone, tenho 22 anos, sou lateral-direita do Cruzeiro, e o futebol pra mim é amor. Minha mãe sempre fala, quando eu tinha um aninho eu pegava a cabeça das bonecas e fazia de bola, então eu acho que começou desde aí. Eu estava indo para outro clube, aí eu recebi a ligação, aí eu não pensei duas vezes, porque maior de Minas, né, eu pensei muito na minha carreira, e me inspira a fazer um bom jogo. Na verdade eu fico concentrada, um dia anterior eu penso muito no jogo, vejo um monte de vídeo, a minha inspiração acho que é a família. Eu conheço a Isa, né, desde lá do Centro Olímpico, quando a gente começou no trabalho de base, bem no nosso início de carreira ali, eu era sub-17 e ela sub-15, né, e a Isa é uma pessoa muito tranquila e muito boa assim de se conviver, ela é uma pessoa muito boazinha até, até demais. Eu acho que eu sou uma pessoa muito sorridente, eu brinco muito com todo mundo, dentro de campo eu sou muito concentrada nas coisas que eu quero, sou uma pessoa muito competitiva, eu não aceito derrota, derrota pra mim não me desce. No dia a dia geralmente ela me irrita demais, tipo muito, mas mesmo assim ela é amiga, companheira, mesmo me irritando bastante. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra ela, eu acho que pessoas boas e que agregam ao clube, ao time como ela vem agregando, acho que só merece o melhor. Como atleta eu quero chegar sim na seleção, acho que todo atleta tem que ter isso na cabeça, que quer chegar na seleção, eu quero poder jogar fora do Brasil e com o meu trabalho eu quero poder dar uma vida melhor pra minha família. Fica mais vendo televisão ou fica mais no violão também, às vezes ela aparece no meu quarto lá só pra pegar o violão daqui emprestado. A maior qualidade dela dentro de campo, acho que ela é velocista né, ela domina bem ali a lateral dela e fora de campo? Uma fora de campo? Ah, ela é companheira, ajuda sempre. Pode falar defeito? Chata, irritante, dentro de campo, não gosto de escutar. E é um prazer muito grande estar trabalhando com ela, às vezes dá um miguezinho na academia só, mas fora isso é uma pessoa bem esforçada aí nos treinos e acho que qualquer clube teve o prazer muito grande de ter trabalhado com ela. Pra Nação Azul eu tenho a agradecer né, porque eles dão muito apoio pra nós, tipo, o Sesc é contramão pra todo mundo né, e mesmo assim não importa o horário, tem gente lá, tem gente nos apoiando e é lindo demais a nossa torcida. E o que eu posso falar é que de nós a gente sempre vai correr, sempre vai estar batalhando pelo time, pela camisa e por vocês e é isso. eu vou fazer uma torcida utilização. E aí eu vou mostrar pra cá, entreta e o que eu preciso fiz!